Oi, aqui estamos para a nossa terceira parte dos meus filmes, dos meus vídeos sobre filmes e agora é a parte com sangue. Por que com sangue? Durante muito tempo eu só comprava filmes que tivessem algum tipo de... ou falassem sobre máfia ou tivessem algum tipo de ligação com violência. Mas assim, é um tipo específico de violência, principalmente os filmes do Quentin Tarantino e os filmes do Martin Scorsese. Mas antes de todos eles, eu vou falar para vocês sobre a minha paixão cinematográfica, pela trilha sonora já dá para saber quem é, que é o Poderoso Chefão. Esses são, para mim, os melhores filmes do mundo, de todos os filmes feitos até o próximo século. Acho difícil que algum filme vá conseguir ganhar tanto o meu coração quanto o Poderoso Chefão. Então esse é meu box. Ele é antiguinho, eu comprei em 2006, ó. Ele vem nessa caixinha, a gente tira... Ele não é divididinho, assim, vai zero a séries, né? Ele vem assim, cada filme vem num casezinho desse. E aqui a gente tem Dom Vitor Corleone e Dom Michael Corleone, que são Marlon Brando e Al Patino. Aí aqui dentro, em cada case, vem um DVD. Aqui a gente tem o Disco 1, o Poderoso Chefão 1, com o Marlon Brando. Aí o Poderoso Chefão 2, com Al Patino. São dois discos, porque o Poderoso Chefão 2 é o filme mais extenso da série. E aqui a gente tem o Al Patino de novo no Poderoso Chefão 3. Por último, a gente tem um vídeo... É um DVD riquíssimo de extras, que é... Que tá aqui com o Coppola. Tem produção, tem cenas que foram excluídas, tem fotografia. É... Eu adoro material extra de DVD. Acho que uma das coisas bacanas de comprar DVD original é essa, né? Você comprar e vir junto a questão da produção do filme. É... Aí aqui tem um encartezinho. Aqui tem o Al Patino, já no Poderoso Chefão 3. E aqui tem um encartezinho, ó. Família, Corleone. E dentro do encartezinho tem... Ah, eu adoro essa foto do Marlon Brando. É... Dentro do encartezinho tem as cenas de cada um dos DVDs. Aqui a gente tem o Danilo no Poderoso Chefão 2. Que ele é o Vito novinho, né? Pra quem não conhece o Poderoso Chefão, se você não conhece, pelo amor de Deus, onde você viveu até hoje? É... Nas últimas quatro décadas. É... É a história da família Corleone, que é uma família de mafiosos. E ela vai se desenvolvendo. É... Começa com o Dom Vito, que é o Marlon Brando. E aí depois, no Poderoso Chefão 2, eles voltam um pouco a história, mostram como o Dom Vito começou. Tudo chega no Poderoso Chefão 3. É... Eu acho a escolha dos atores excelente. Tanto que foi aqui que o Al Patino se consolidou, né? Na verdade, não queriam ele pro papel. E ele acabou dando um baile de interpretação. É... E... Não tem nem o que dizer do Marlon Brando, né? O Danilo tá lindo, lindo. No... Na parte 2 do filme. Agora o treino quer entrar. É... Eu gosto muito dos três. Eu revejo direto, assim. Já vi esse filme mais de dez vezes. Eu lembro quando eu era mais novinha. É... Eu comecei a assistir desde que eu me entendo por gente, né? E... Eu era louca pra ser mulher de mafiosos. Veja bem o sonho da criança. Ao invés de querer ser bailarina, a pessoa queria ser mulher de mafiosos. Mas a minha vida é assim, né, gente? Então, essa é a minha grande paixão cinematográfica. Se eu dissesse, assim, você tem que escolher só um DVD da sua coleção. Com certeza era o Poderão de Chafó. Sem piscar. Então aqui, meu amor. Agora, aproveitando também a trilha sonora, o meu diretor favorito. Que é Mr. Tarantino. Quentin Tarantino. Que é um... Nux, né? Tarantino não bate bem nas ideias. Mas eu adoro os filmes que ele faz. Mas eu sempre falo que a violência que tem em Tarantino é uma violência plasticamente bonita. Né? Toda a questão da luta, a... O sangue... É um sangue bonito, né? E tem uma coisa que eu acho que... Não sei se é por isso que eu comprei tanto filme que tem essa temática de violência e tal. Eu acho que nesses filmes eu completo a minha catarse. Que é aquela coisa de nós expurgarmos nosso demônio mesmo, né? Você liberar os seus sentimentos ali. Então, eu não tenho todos os filmes. Eu queria comprar os que ele fez roteiro também, igual Assassins por Natureza e tal. Mas eu não tenho. Já tive. Né? Alguns DVDs meus foram embora. Alguém levou. Mas enfim. O primeiro filme do Tarantino é o Jackie Brown. Que é esse aqui. É uma história... Que reúne várias personagens. É como se fosse um quebra-cabeça. Então, se você não prestar bem atenção, o enredo fica meio desconexo. Porque ele é mestre em fazer isso, né? Idas e voltas e flashbacks. Enfim. E aqui a gente tem o De Niro. Não precisa falar muita coisa. Tem o De Niro. Tem o Samuel L. Jackson. Tem o Michael Keaton. A trilha sonora é ótima. Todos os filmes do Tarantino, ele tem um cuidado muito grande com a trilha sonora. É uma coisa que eu gosto muito também. E o tipo de música que ele gosta, que ele escolhe, eu gosto muito. Então, vou abrir aqui pra ver. É a mesma capinha. É... É bem bacana. Mas não é nada se comparado ao segundo filme do Tarantino, que é Cães de Aluguel. Essa minha versão é 15 anos de aniversário. Cães de Aluguel é uma obra de arte. É uma obra-prima. Essa aqui tem vários extras. E essa capinha é a mais legal, que tem os seis Cães de Aluguel. E aqui tem jogos, tem perfis, cenas cortadas, entrevistas, fotos, enfim. É uma edição de colecionador mesmo. O Cães de Aluguel origina em torno de seis criminosos, seis bandidos. E cada um deles é identificado por uma cor. Então, a gente tem Mr. Brown, Mr. Pink, Mr. Blue, Mr. Green, Mr. Orange e Mr. White. Ou Mr. Blonde. É... Que são deliciosos os papéis. Os atores também são coisas de outro mundo. A gente tem Harvey Keaton, Tim Roth, Steve Buscemi, Michael Madsen. Então, a trilha sonora, inclusive, essa música que tá tocando é da trilha sonora. Não, mentira. Aquela é do Puffe Keaton. Vamos perdoar a louca aqui. É... O que eu gosto muito é a questão do sarcasmo, da ironia. Que é uma coisa fina e ao mesmo tempo ele te joga na cara. Aquilo eu acho uma delícia, gente. Olha, eu sou... Sou apaixonada. E aí, não contente de fazer um puta de um filme, ele consegue fazer um outro que abala. O cinema. Que é Puffe Keaton. Puffe Keaton, ele mudou diversos paradigmas, né. Tanto pela questão da narrativa do filme. Que ele imprimiu um novo ritmo de narrativa. A fotografia é linda. A trilha sonora é linda. E a gente tem Alma Thurman. Eu adoro a Mia. Essa personagem que é a Mia Wallace. Eu acho Alma Thurman nesse filme linda. Aqui tem os quatro. Tem quase todos eles, ó. O Dion Travolta, Samuel L. Jackson. Aí tem o Harvey Keaton. O Bruce Willis. Ah, é... Aqui é dentro. Aqui é o mesmo. Eu acho que é um ícone dos anos 90 esse filme. Eu acho que encabeça qualquer lista de... Sei lá. Tantos melhores filmes de todos os tempos. O pub fiction tem que estar dentro junto com o Cândido de Aluguel. Eu não consigo escolher um só. Sinto muito. Mentira. Não, não consigo. Pra mim são os dois ótimos. Óbvio. Perfeitos. E é a história de bandidos. Mafiosos. Enfim. Mas é tão gostoso. Tão bem contado. Irônico. É sarcástico. É delicioso. Mas assim... Tarantino não é pros fracos. Né? Não é pra quem gosta de um filme mais dramático. De um filme... Mais linear. Que não tenha nenhuma violência. E aí depois a gente tem os dois Killbills. O Killbill volume 1 e o Killbill volume 2. Também é como a Turma. Agora olha a diferença da bicha. Né? Aqui em pub fiction. Aqui em Killbill. Aí em Killbill ele conseguiu inovar mais ainda. Porque ele começou a misturar uns grafismos. Umas coisas de história em quadrinhos. É. Aí ele já trouxe a cultura oriental. Ele coloca a luta entre as mulheres. Então tem a Lucy Liu. Tem a Daryl Hannah. É. E é muito bom também. A trilha sonora também é excelente. Aí terminando com o meu diretor favorito. A gente tem um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Que é Taxi Driver. Com o Robert De Niro. Quem olha o De Niro hoje assim. Não consegue imaginar que ele já foi essa delícia. Que ele é em Taxi Driver. Né? Deixa eu ver se tem aqui. Esse filme é dos anos 70. É. Olha aqui. É violência pura. É o De Niro. Pra mim um personagem mais charmoso que ele já fez. Essa cena aqui é clássica. É o filme do Scorsese. Eu adoro direção do Scorsese. Tem a Jenny Fonda. Novíssima com 14 anos. Olha só. Tem o Harvey Keitel também. E é uma narrativa gostosa de assistir. É vistoso, sabe? Aquela coisa de afronta a sociedade. Mas muitos filmes que eu gosto são dos anos 70 por causa disso. É aquela coisa de jogar na cara da sociedade. É verdade o filme. É muito bom. A trilha sonora também é ótima. E ele teve quatro indicações pro Oscar em 1976. E foi vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes. Entre milhares de outros prontos. Aí depois nós temos os lindos dos Intocáveis. Que é outro filme de Mafia. Que é o que eu mais gosto. Depois de O Poderoso Chafão. Que é com Mr. Kevin Costner e Mr. Andy Garcia. Cadê o Andy Garcia? Que tá bem aqui. Eles são umas gracinhas esses mafiosos. É uma fofura. É uma história muito gostosa. Ele é antigo também, né? E as personagens são ótimas da época da Lei Seca em Chicago, sabe? A construção da máfia, da polícia. As personagens são gostosas de ver, sabe? O figurino lindo. Todo a Armani, minha gente. A Armani vestiu todo mundo. Então eu sou mafioso chique, né? A trilha sonora também é boa. E é sobre máfia, né? Eles contam a história do Al Capone. E quem é o Al Capone é o Mr. De Niro. Então quem sabe que pra mim o melhor ator do mundo é o De Niro. Então tá aqui. Recomendadíssimo, claro. Ele tem menos violência que o Taxi Driver, eu acho. É menos jogado na cara, assim. É mais implícito. E nós temos o Clube da Luta, que como disse o Philadelphia Weekly, é realmente um soco na mente. O Clube da Luta é daquele assim, né? De tirar você do lugar. De fazer você questionar a sua sombra. Que é com os dois delícias que são o Brad Pitt e o Edward Norton. Eu acho que nesse filme o Brad Pitt ganha respeito. Sabe? A história não é aquela coisa mais de... Ah, eu sou um rostinho bonito. Não, eu sou um baita de um ator mesmo. A história é incrível, né? Aquela coisa de questionar mesmo. As reviravoltas do filme. A... Toda a... Ai, tá vendo? Eu fico meio assim quando eu falo de coisas que eu gosto muito. Eu fico meio gaguejando. É daqueles filmes pra você ver e passar o mês inteiro pensando naquilo que você viu. Nas falas, nas... As personagens estão absolutamente bem construídas. O Edward Norton é um abuso de ator. Né? Eu... Desbunde a atuação dele, do Brad Pitt também. Toda a questão do roteiro foi muito bem trabalhada. Eu acho que é uma adaptação de filme que super vale a pena assistir. Então, tá aqui. E tem a Helena Burham Carter também, que é a mulher de Tim Burton, que é genial. Todo papel que ela faz é excêntrico ao máximo, né? Super recomendo também. E aí, por último, a gente tem esse aqui, que é o Transpoting. Eu comprei... Acho que foi a primeira vez que eu comprei no Americanas, na época que ele tava fazendo promoção. Comprei por causa do lance da história. E da trilha sonora também, porque tem David Bowie e de pop. E ele é com o... Eamon... É... Eamon McGregor. É aquela história de vento de drogas. O que as drogas fazem com você. É... Cuidado. Mas eu acho que, além disso, ele tem umas ideias muito boas. Um roteiro bem bacana. A direção de fotografia também é muito boa. Muito bem feita. É... A trilha sonora também... Já acabei de falar da trilha sonora, né? É muito bem feita também. E daí por diante. Então eu acho que vale a pena. Tem gente que não vai gostar. A maioria desses filmes, eu já deixei todos eles juntos. Porque tem gente que não vai gostar. Porque é por causa do lance da violência. Da... Da verdade nua e crua. Assim, quando tem gente que não gosta de Nelson Rodrigues, por exemplo. Eu gosto muito pelo lance da catarse. Que eu acho que tem a... Eu expulgo meus demônios com a violência cinematográfica. Né? Eu deixo ali toda a minha cota de raiva, de insanidade. De... De... Qualquer sentimento ruim. E acaba indo embora junto com o sangue. Dentro do filme. E eu saio de lá mais leve. Mas tem gente que não prefere não ver. É... E esses são meus filmes. Mas vamos terminar segurando o poderoso chefão. Assim. Junto ao coração. É... Por enquanto só esse. É claro que a coleção vai aumentar. E não estão aqui todos os que eu gosto. Porque muitos foram raptados. Nunca mais me devolveram. Eu emprestar as coisas tem disso. É... E... E é isso. Por enquanto. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre um deles. Eu tentei falar pouco. Na história nem falei muito. Assim. Porque... Eu acho chato. Como eu disse na parte 2 do vídeo. Eu acho chato ficar contando a história toda. Mas se alguém quiser um... Um post mais detalhado sobre eles. Todos eu super recomendo. Né. Todos eu gosto muito. De assistir 3, 4 vezes. Exceto a Transposing. Que eu acho que é só assistir umas duas. É... E é isso gente. Muito obrigada por terem assistido. Tá. Aceito sugestões. Nos... Nos comentários. Aceito comentários. Nos comentários. Digam aí se vocês gostaram ou não. É... Não reparam no resto. Faz favor. Exceto um batom vermelho. Lembra. Electras Bazaar. É... E daqui a pouco eu volto. Pra fazer um vídeo sobre filmes de novo. Pra fazer um vídeo sobre livros. De novo. A louca já é feriadão. Não releva. Por favor. Tá. Ó. Muitíssimo obrigado. Voltem sempre. E... Um beijo. Até a próxima.